Dos 25 produtos da cesta básica de Salvador, 13 registraram redução nos preços no mês de setembro. Uma folga bem-vinda no nosso bolso. Nos últimos meses, o soteropolitano tem observado uma leve redução no preço da cesta básica. Queda que para alguns consumidores é um alívio. Mas para essa baiana de acarajé que precisa garantir o tomate no quitute, um dos itens mais baratos da cesta básica ficou a conta pela receita. A cebola e o tomate estão em conta, mas quando a gente chega na feira sempre tem um insumo mais caro. Então fica a conta pela receita. Aos 53 anos, Dulce Mary faz parte da quarta geração de baianas de acarajé. Ela aprendeu a fazer o quitute com sua mãe. E o que ela traz na conta dessa bagagem é o aprendizado de que não se pode economizar na quantidade dos itens. Por isso, sempre que vai ao mercado, ela coloca tudo na ponta do lápis. A gente vai para a feira com tudo anotadinho, os preços, tudo. Mas quando chega lá sempre falta dinheiro, sempre. Então é por isso que da minha nota eu nunca tiro. Barateou, eu continuo, deixo lá, porque até o transporte, tem semana que é 30, tem semana que é 40, se for muita compra é 50, então sempre falta dinheiro. O tomate verde é um item importante que compõe o acarajé, quitute que esse turista de São Paulo gosta de consumir em Salvador. Ele nota que os preços dos alimentos na capital baiana valem a pena. Alho, cebola, bem mais em conta dentro de São Paulo. No último mês de setembro, o custo da cesta básica em Salvador foi o quarto menor registrado no Brasil, chegando a R$ 553,62, uma redução de 1,27%. Entre os itens mais baratos estão a banana e também o tomate. Mesmo nós tendo registrado uma redução em 5 dos 12 produtos que nós pesquisamos, as reduções verificadas nesses 5 produtos foram maiores do que as altas de preços que nós verificamos nos outros 7 produtos. A cesta básica é um indicador crucial da qualidade de vida e poder de compra das famílias brasileiras. A supervisora técnica do Diese ressalta que o café subiu de preço. E esses produtos estão sujeitos desde a problemas relacionados à safra, à questão do clima, à própria movimentação no mercado internacional para aqueles produtos que a gente chama de commodities, que são produtos que têm cotação de preço no mercado internacional e que a gente exporta ou importa, como, por exemplo, café, açúcar, carne bovina.